Fala amigos, vou estar novamente aqui com mais um vídeo com Creative Destruction, estamos aqui para conferir a atualização né, as novas skins que chegou, vamos conferir aqui a nota de atualização né, nunca olhei por aqui, vamos ver, deixa eu ver o negócio aqui, evento, acho que é em evento aqui né, aviso, deixa eu, ah vou pegar essas coisas, deixa eu quieto, vou pegar agora não, aviso de manutenção de 25 de abril, vamos ler aqui né, o que chegou de novo, o que mudou, o que vai acusar, Fúria da Tempestade, um novíssimo traje de personagem lendário, Estrela da Aurora, está em promoção, aqueles que possuem uma força e blá blá blá, e aqui vai ter que estar falando sobre as novas skins né, skins, novas skins né, características especiais da Fúria da Tempestade, rapidez, substitua o efeito do foguete de refrigerante, habilidade de rapidez, concede super velocidade, e é ativada ao usar um foguete de refrigerante, Hum, então é uma skin né, do foguete de refrigerante, se eu não me engano também, além disso, jogadores possuíventes do visual da Tempestade, podem ativar a missão de, de mação, é, isso aqui está falando sobre as skins, os recursos que as novas skins tem, etc e tal, daqui a pouco a gente olha as skins novas, Alguns recursos do jogo foram ajustados, tamanho de pacote do jogo ocupa menos espaço de armazenamento, aí sim hein, olha lá, isso aí é bastante importante, um erro que fazia o ajuste de arma, de velocidade, diminuição de perímetros e materiais de destruidor, não funciona, foi corrigido, hum, bacana, corrigiu um erro aí ó, Corrigiu um erro de animação, brá brá brá, ajuste de velocidade de pareamento foi melhorado, aí sim, isso é importante, opa, outra coisa que eu convide, cara, a distância de absorção do emissor de fotos foi reduzida em 20% e o ângulo de absorção é em 36%, opa, né, falo a arma de fotos, rapaz, aí sim, melhoraram, Quer dizer, melhoraram não, é falo, né, que era muito apelona mesmo, mas enfim, vamos ver a nova skin aqui, deixa eu dar uma olhadinha, eu estou com ping alto ali, porque eu estou fazendo upload de vídeo aqui também, aí está bugando e fazendo upload, se não me engano também, né, com um monte de coisa aberta aqui, bochinha de internet, rapaz, aí é por isso que eu estou assim, eu não vou jogar, né, eu vou mostrar a loja, vamos ver o que chegou de novo na loja, olha lá, vamos ver essas skins aqui, né, deixa eu ver se tem alguma coisa nova na loja, o pacote, que é porque a gente olha o pacote, deixa eu ver se tem um visual aqui em traje, É, em traje não tem nada, e será removido em 3 dias por causa do Bulbulbi ali, ó, não chegou nada de novo, hum, espadinha, deixa eu ver aqui, obter, é, parece que não chegou nada não, só aquele pacote, em pacote, vamos ver a animação, olha lá, que bacana, rapaz, pô, essa skin é muito bonita, hein, mas em pacote, rapaz, eu não ganho nada não, se eu for tentar abrir isso em pacote não, se for só pacote, eu não vou nem tentar abrir isso, Caraca, muito foda, hein, se for em pacote não vou nem tentar, rapidez, deixa eu ver o que é rapidez, caraca, qual é a animação, que bacana, do personagem, foda a hora, hein, portátil exclusivo, é, muita coisa interessante não aqui não, portátil, vestuário, é, vamos ver breve aqui nesse pacote, caraca, olha lá, rapaz, Esse pacote é caro, eu vou tentar ganhar essa skinzinha aqui agora, eu não gosto de personagem e coisa, mas eu vou arriscar, rapaz, vamos tentar arriscar, ganhar ela, vamos gastar, vamos torrar nosso diamante todinho pra tentar pegar ela ou não, né, não sei se eu tento pegar ela, é difícil, 85 dá não, só tô com mil, tem que ter mais, mais dinheirinho, né, enfim, se eu tivesse mais um pouquinho de diamante aqui agora, Eu tentava abrir ela, mas é só 85, eu abri tentativas, né, ou seja, depois de 85 vezes, eu abri 100 vezes ali, 10 vezes, mas de 85 pacote aberto, eu ganho, né, esse skinzinho eu ia ganhar, mas eu só tô com mil, então dificilmente eu vou ganhar, Mas, vamos tentar, já que tamo aqui, né, vamos tentar abrir outro pacote aqui já, já que tamo aqui, deixa eu ver o negócio aqui, deixa eu ver essa skinzinha, ó, é, já que tamo aqui, né, vamos tentar ganhar essas skinzinha aqui, deixa eu abrir o pacote aqui, deixa eu abrir 30, abri um, é, não ganhamos nada, confirma, abri mais outro, Ó lá, ganhamos um azinho aqui, e rapaz, vamos ver se vamos ganhar mais alguma coisa, aí, ganhamos o tamborzinho, e marnhada, vamos tentar pegar ela agora, né, eu quero a skinzinha, rapaz, agora, qualquer uma daquelas duas ali, Quero qualquer uma daquelas skinzinha, cadê, deixa eu abrir de novo, agora vai, agora vem, aí, consegui, viva, vamos ver se vai vir a outra, veio não, pô, aí não, queria outra também, mas enfim, já que ganhamos essa, deixa eu ver as outras aqui, do personagem masculino, não quero não, deixa eu ver essa do samurai aqui, Esse aqui não, deixa eu ver se tem mais algum aqui da hora, hum, vou tentar tirar essa XM8, hein, vou abrir essa daqui também, vamos abrir, ih, rapaz, só dá pra abrir duas vezes agora, acho que não vai dar não pra gente ganhar não, hein, mas vamos tentar, ó lá, tá dando até erro de conexão, porque eu tô coisando o negócio, aí, ganhamos nada, mais 100, será que vem agora? Ih, rapaz, veio não, mais outra, agora vem, Agora vem, veio não, veio não, e dancei, esqueci, achei que ia dar, mas não deu não, vamos abrir de 15, um peixe, que legal, ih, rapaz, me ferrei, me dancei, rapaz, agora, mas ganhamos a skinzinha ali, deixa eu ver aqui, roda da sorte, vamos abrir o roda da sorte agora, Vamos ver esse dios, vai que a gente ganha alguma coisa aqui na sorte também, mas não tem nada nessa roda da sorte, dificilmente a gente vai ganhar alguma coisa, vai, passa, passa, não, acho que vinha aquela cabeça ali de coisa, é, enfim, foi essa atualização também, eu não sei se teve melhora no FPS, Eles disseram também que ia ter melhora no FPS, que ia melhorar bastante o FPS, mas enfim, deixa eu pegar esses ovinhos aqui do evento, enfim, eu pensei aqui, né, tava pensando em encerrar, mas enfim, vamos conferir se o FPS tá mais alto, não vai ter como jogar, mas é o ping ali, ó, 200 subindo, 170, 200, não dá não pra jogar, mas vamos puxar uma presinha aqui pra ver como é que tá, Vamos ver se o FPS aumentou mesmo, vamos dar aqui no solo, né, buscar lá no solo e vamos nessa, enfim, tamo aqui pra uma presinha, né, vamos cair em qualquer lugar, rapaz, eu sei que eu vou morrer logo, eu tô lagado demais, hein, Eu apertei 5, 10 vezes pra pular do avião, muda como eu queria pular, eu ia pular ali no olho do céu, né, ó lá, o cara bugado, ó, Eu apertei 10 vezes pra tentar literalmente, pra pular do aviãozinho, eu não pulava, né, pulou do nada ali, ó, eu ia cair em vinhedo, né, mas eu tô caindo aqui agora, Vamos ver, o FPS parece que é o melhor, melhorou mesmo, hein, o FPS melhorou, deixa eu morrer logo, eu quero morrer logo, porque ele já tem bastante minuto de vídeo, Deixei esse cara me matar ali, deixa eu ver se esse cara vai pra onde Agora eu não sei onde eu caio, eu vou cair junto com esse carinha aqui, ó, vou deixar ele me matar, ih, ele não vai não pra cá não? Pô, o cara caiu no meio do nada ali, como assim, rapaz? Ih, parece que o FPS melhorou mesmo, hein, eu tô gravando aqui, tô com o FPS, ih, Parece que teve um aumento de FPS aí, hein, parece que eles melhoraram um pouco mais o FPS, o jogo ficou mais fluido, ficou mais tipo liso, né, o FPS ficou normal ali, mas parece que o jogo tá mais fluido, tá mais rápido, tá mais diferente, tá melhor de se jogar, Deixa eu ir aqui naquele cara lá, ó, vou assim mesmo, eu não tô sem nada aqui, né, eu sei que eu vou morrer, eu quero morrer logo, tô lagadaço, até pra quebrar os negócios tava coisado, o jogo tá mais fluido, olha ali que eu tô com ping alto agora, eu tô bugado, porque eu tô com, cheio de coisa aqui, fazendo piloto, fazendo download, fazendo tudo aqui, Olha lá ele ali, ó, ele achou que eu não vi ele, olha lá Quase que eu morro, mas tudo bem Olha lá, o jogo tá legal, né, mas enfim, esse foi o vídeo, menino, eu não vou ficar aqui jogando agora, eu vou me matar na granada, olha lá, adeus, mundo qual o rua acabar Quê? A granada não dá dano não? Quê? Como assim? Deixa eu ver Como assim a nossa granada não dá dano na gente, Marrião? Ah, tô lagado, olha lá, falei que eu tô lagado Eu falei que eu tô lagado, rapaz Olha lá, duva de granada Deixa eu dropar isso, pegar de novo agora, agora eu me mato Agora eu me mato Agora sim, quer não me matar não Ah, quer saber de uma coisa? Já que não quer me matar, eu morro de queda Deixa eu ver se tem algum carinha ali pra me matar Tem não, adeus, mundo cruel, eu tô lagado Mas enfim, esse foi o vídeo, menino, se gostou, deixa só like, se inscreve no canal se não for inscrito Então é isso Bye